Hoje, 31 de outubro de 2023, nós vamos iniciar mais um fórum de discussões do ciclo gravídico-corporal, promovido pelo Grupo de Entrencamento e Mortalidade Materna, Infantil e Fetal do Estado de São Paulo. O tema de hoje é obesidade e gestação pelo professor Dr. Belmiro Pereira. O professor Dr. Belmiro é médico pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em toco de ginecologia pela Universidade Estadual de Campinas, tem o título de especialista em toco de ginecologia, professor assistente e doutor na Universidade Estadual de Campinas e atua principalmente com diabetes gestacional, gravidez, diabetes méritos, gestantes diabéticas e com obesidade e morte materna. Professor Belmiro, muito obrigada pela disponibilidade. A palavra é sua. Olá a todos. Boa tarde para quem está assistindo agora, para quem for assistir em outros horários. Boa noite, bom dia. É sempre uma satisfação grande falar para um público que trabalha em áreas similares à nossa. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa vocês pedem para a Thais me informar e eu tento aumentar um pouco o tom de voz. Vou falar sobre obesidade, que não é exatamente o meu principal filão de pesquisa, mas é uma das condições clínicas que está mais frequentemente associada a quase todas as condições da gestação. Ela está presente na gestação de risco habitual, está presente na gestação com alguma condição, por exemplo, hiperglicemia, com hipertensão. E analisando a obesidade como um todo e isoladamente, ela está presente em praticamente 30% das mulheres em idade reprodutiva. Isso significa que nós precisamos ter um olhar diferenciado para as mulheres com obesidade, tanto no período em que a gravidez é apenas um desejo, quanto durante todo o processo de gestação, parto e puerpério, porque merece cuidados especiais em cada uma dessas fases. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande falar sobre este tema, porque é um tema do qual eu gosto muito e que eu acho que a gente precisa ter um olhar bem diferenciado para ele. Entre as definições de obesidade, talvez aquele que a gente mais conhece e que com mais facilidade utiliza é o índice de massa corporal, que na verdade nada mais é do que um quociente obtido entre o peso do paciente em quilogramas, dividido pela altura em metros ao quadrado, o que dá um índice, e esse índice é um índice que pode ser um bom indicador para a comparação entre resultados obtidos em diferentes maternidades, mas ele é precário quando a gente pensa, por exemplo, que embora pacientes com o mesmo índice de massa corporal, isso não significa que sejam pacientes com obesidade ou sem obesidade. Então, a bioimpedância, que é a avaliação da porcentagem de massa gorda, talvez tenha um valor que agrega ao índice de massa corporal uma indicação mais precisa do que precisa ser feito. Oi? Oi? Não? Alguma dúvida? Não, desculpa, foi o microfone aberto, pode continuar. Então, a questão da bioimpedância e porcentagem de massa gorda, e depois também é importante a distribuição da gordura corporal. Se a gente utilizar apenas como critério para o diagnóstico o índice de massa corporal, nós vamos ter pacientes que têm baixo peso, aquelas que estão com peso até 24,9 kg por metro quadrado, entre 25 e 29 vai ser considerado sobrepeso, e vai ser considerado obesidade quando o índice de massa corporal for maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. E aí a gente tem diferentes graus. Seria grau 1, por exemplo, se for até 35, de 35 até 40 vai ser grau 2, e acima de 40 grau 3. Mas existe ainda as pacientes que não estão classificadas exatamente aqui, mas que constituem um nicho muito pequeno e que fica no extremo da direita disso daqui, que é aquelas pacientes que têm índice de massa corporal acima de 50, que são as pacientes que têm obesidade mórbida. E eu não queria focar muito minha aula nesse tema da obesidade mórbida, porque ela cai num grupo de pacientes muito pequeno e que realmente é a exceção da exceção quando essas pacientes se engravidam, embora o cuidado precise ser compartilhado, não apenas do obstetra com o médico que faz a condução das pacientes com obesidade, como também com o cardiologista, com o nutricionista e depois, por ocasião do parto, com o anestesista e quem vai fazer assistência ventilatória durante o parto. Uma outra forma muito importante para complementar a definição de obesidade é utilizar a bioimpedância. E vocês veem que aqui no canto superior esquerdo da tela, a gente tem uma setinha que indica realmente o período ou a idade da mulher em que ela está no período fértil, e a gente vai considerar que índice de massa corporal é normal para essa faixa etária quando ele está aproximadamente um pouquinho abaixo de 40% do total da massa corporal do indivíduo. Para citar um exemplo de quanto é importante a gente avaliar essa questão da distribuição e da quantidade de massa gorda real, a gente tem aqui duas figuras, uma representada aqui do lado esquerdo, que é um atleta bastante musculoso, que tem uma estatura de 1,80m, pesa 100kg. O IMC desses dois indivíduos, o que está do lado direito, tem o mesmo peso e a mesma altura, os dois têm IMC acima de 30. Mas esse paciente do lado esquerdo, que eu estou apontando aqui com o meu cursor, ele tem um índice, uma porcentagem de gordura de apenas 6%. Comparado com esse da direita, que tem uma porcentagem de massa gorda em torno de 36%. Claro que os riscos e as complicações associadas ao paciente que tem 6% é muito diferente daquele risco do paciente que tem 36% de massa gorda. Por isso, a bioimpedância é sempre um exame que pode nos ajudar com certa facilidade e todas as academias dispõem dessa bioimpedância e a gente poderia ter nos nossos ambulatórios também um aparelho que permitisse avaliar a bioimpedância bastante utilizada em pesquisas mais recentes. Outra questão que eu acho que é de fundamental importância na questão da obesidade na gestação é como é que é distribuída essa massa gorda pelo organismo das pessoas. E, por exemplo, a Fundação Mayo, nos Estados Unidos, considera dois grupos de pacientes com características e morbidades diferentes associadas à distribuição da quantidade de gordura. Por exemplo, aqueles pacientes ou aquelas pessoas que têm uma concentração da gordura no abdômen e, portanto, nas vísceras abdominais, constituindo esse aspecto de uma maçã em torno do abdômen, maçã gigante, né? Diferente dessa paciência, desse indivíduo que tem uma distribuição mais uniforme, também tem evoluções durante as suas vidas diferentes. Por exemplo, a distribuição de obesidade central está muito mais associada com a síndrome metabólica, que é uma complicação que agrega fatores de risco para morbidade cardiovascular, infarto do miocardio, entre outros, além das dislipidemias e associação ao diabete, muito mais do que esse paciente que tem uma distribuição uniforme da gordura corporal. Todos os pacientes que têm obesidade precisam ser avaliados periodicamente de algumas alterações laboratoriais que são importantes. Então, não há dúvida nenhuma que precisamos, com frequência, e se não for feito fora da gravidez, realizar isso na gravidez. A dosagem, a avaliação do colesterol e suas frações, assim como dos triglicérides, e que não raro, esses pacientes apresentam também uma certa elevação das glicemias, principalmente no estado de jejum. Muitas vezes também, e principalmente na síndrome metabólica, o aumento do ácido úrico sanguíneo, o que causa uma série de desconfortos no paciente. Ultrassonograficamente, quando avaliados os pacientes com obesidade, além de uma distribuição de gordura entre as vísceras bastante acentuada, há uma concentração de gordura no fígado, chamada gordura hepática, que os médicos costumam caracterizar como fígado gorduroso, frequentemente associado, então, à obesidade na gravidez ou fora da gravidez. Quando a gente fala em obesidade, a gente tem uma tendência a entender que a obesidade depende de fatores ambientais, depende de quanto o paciente come ou não come. Mais recentemente, há uma tendência a se considerar que a obesidade vem muito mais de uma programação metabólica, que é um fenômeno através do qual uma experiência nutricional precoce, e, habitualmente, isso acontece intraútero ou na criança muito pequena, durante um período crítico do desenvolvimento, chamado janela de oportunidade, acarreta um efeito duradouro e persistente ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, os filhos de mulheres com obesidade têm tendência a desenvolver obesidade. Isso é verdade. Pode ser porque comem mais, têm uma oferta de alimento maior ou de qualidade menos adequada, mas também pode ser que seja resultante de uma programação metabólica. Porque, se a gente for considerar também, além da questão metabólica, a questão da mudança de hábitos, há muitos estudos na população brasileira, entre a população indígena brasileira, entre a população nativa brasileira, se vê que alguns estudos mais recentes mostram um aumento de 15% para 63%, 65% a 63% na prevalência de obesidade entre a população indígena. A partir do momento em que eles passam a viver em áreas com mais restrições territoriais, por exemplo, quando eles são levados para morar, por exemplo, em Brasília, ou eles têm seus territórios reduzidos, com, portanto, exaustão de recursos naturais, eles passam a ter vidas mais sedentárias, tendo fixação em limites territoriais, incorporação de alimentos industrializados, açúcares, sal, gorduras, muito comuns na cesta básica, além da redução de fibras e diversos micronutrientes necessários ao bom desenvolvimento desses indivíduos. Então, eles acabam desenvolvendo obesidade numa prevalência progressivamente maior, tanto para os homens, mas para as mulheres, esse aumento é maior ainda, que a gente chega a uma prevalência de 76% da população com obesidade, principalmente a obesidade central. Portanto, uma certa questão que pode ser já levantada de imediato é que quando a gente tem um comportamento baseado numa alimentação rica em frituras, fast food, refrigerantes, etc., ao invés de uma alimentação mais sadia, baseada em verduras, alimentos ricos em fósforo, em sais minerais, em ácido fólico, entre outros, e quando se muda também, não só dos hábitos alimentares do sedentário para uma vida mais ativa, mais ao ar livre, praticando exercícios físicos, tudo isso beneficia o paciente com obesidade e não necessariamente está associado com uma perda de peso rápida, porque a gente sempre precisa pensar que o ganho de peso é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Então, não há uma justificativa de se esperar que o paciente com obesidade perca peso numa rapidez de tempo ou numa velocidade de tempo muito diferente daquela com que ele ganhou peso. Mas é possível perder peso através de programas apropriados. Durante a gestação, a obesidade está associada com uma série de complicações bastante frequentes e bastante avaliadas em quase todos os estudos populacionais. Por exemplo, a obesidade está associada na gravidez com aumento na incidência de pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional. Em estudo recente desenvolvido aqui no CAISME, a gente encontrou quase 18% de associação com pré-eclâmpsia. O diabetes gestacional esteve associado em 20% das pacientes com obesidade grau 1 ou mais. Trombose venosa profunda também é mais frequente, principalmente no período final de gravidez e porpério, assim como as infecções do trato urinário, que tem um risco relativo de quase duas vezes mais de ocorrência nas pacientes com obesidade. Esses dados são estatisticamente relevantes e mostrados em quase todos os estudos populacionais com obesidade. Um outro aspecto importante da obesidade da mulher em revisões sistemáticas bem conduzidas mostram que quanto maior é o índice de massa corporal, maiores são os índices de depressão, ansiedade, estresse e menores os índices relacionados à autoestima do paciente, do indivíduo. O estigma da obesidade, o julgamento, a humilhação, inclusive dos profissionais que atendem essas pacientes fazem com que isso se torne cada vez mais significativo. A dor emocional deve ser percebida, acolhida pela equipe na tentativa de apoiar, motivar e incentivar essa mulher a que, sim, ela pode ter uma vida normal e sim, ela pode tentar um programa de emagrecimento se ela desejar. quais são as intervenções que seriam benéficas para uma mulher com obesidade, para um indivíduo com obesidade? Seria, na verdade, a adequação do peso e, portanto, a perda de peso no período pré-concepcional. Na gestação, talvez a perda de peso tenha algumas vantagens, mas, às vezes, isso não é tão benéfico porque pode restringir o crescimento do feto. E no pós-parto é mais difícil ainda que a gente estabeleça esse programa a não ser em períodos mais remotos do puerpério. Ainda assim, em qualquer período, seja no período pré-concepcional, seja na gestação ou no pós-parto, é preciso uma orientação nutricional apropriada para escrever uma atividade física com preservação da força sobre as articulações para que se preservem porque o peso machuca muito as articulações e ter um suporte psicológico ou psiquiátrico se necessário nos casos em que a ansiedade e depressão sejam mais acentuados. Muito bem. E no acompanhamento pré-natal, após a mulher estar gestante, precisamos fazer um programa para acompanhamento do ganho de peso, estabelecer quais são as metas do ganho de peso máximo que essa paciente pode ter. Avaliar os fenômenos relacionados a tromboembolismo venoso, prevenção de pré-eclâmpsia considerando o uso da AS e carbonato de cálcio que estão associados à redução de ocorrência não só de pré-eclâmpsia como das complicações associadas à pré-eclâmpsia, fazer diagnóstico de diabetes méritos no início do pré-natal e se estiver normal a investigação na primeira consulta repeti-la entre 24 e 28 semanas e fazer uma orientação de ciclo social e posteriormente após as 28 semanas considerar a avaliação da vitalidade fetal que pode ser feita por metodologias bem específicas mas já pode começar no início da gravidez dado que mulheres que têm obesidade têm uma maior prevalência de malformações fetais e depois desenvolvem macrossomia por conta da obesidade ou da associação com diabetes ou restrição do crescimento fetal se a associação for predominantemente com hipertensão e pré-eclâmpsia então o Instituto de Medicina americano em 2009 depois em 2013 e agora recentemente a FEBRASGO publicou uma tabela de ganho de peso apropriado na gravidez de acordo com o índice de massa corporal pré-gestacional o que seria adequado para ganho de peso mas eu gosto muito dessa tabela do IOM que é de 2009 depois adaptada em 2003 mas que é muito parecida em que a gente verifica que o ganho de peso ideal para pacientes com sobrepeso é de aproximadamente 280 gramas por semana ou seja um total ao final da gestação de 7 a 11 quilos e meio e para os pacientes com obesidade ou seja com IMC acima de 30 em torno de 230 gramas por semana sendo que um pouco menos ou um pouco mais estaria bem apropriado de tal forma que ao final de uma gestação no máximo o paciente ganhe entre 5 e 9 quilos no total eu gosto muito dessa tabela porque ela é bastante simples para a gente utilizar e talvez até um pouco mais simples do que aquela que a Febrasgo publicou recentemente eu gosto mais dessa em relação ao ganho de peso na gestação existe um estudo que faz uma meta-análise uma análise muito interessante utilizando 18 mil nascidos vivos entre mulheres com obesidade que foram avaliadas que tiveram parto na Bélgica entre 2009 e 2011 mulheres com obesidade grau 1, 2 e 3 cujo resultado avaliado foi hipertensão gestacional cesárea de emergência ou macrosomia e a variável independente que foi utilizado foi perda de peso ou ganho de peso o que aconteceu de forma mais prevalente perda ou ganho de peso mulheres que perderam mais de 5 quilos mulheres que perderam até 5 quilos comparadas com mulheres que ganharam até 5 quilos de 5 a 10 quilos ou mais do que 10 quilos então foram avaliados em relação a este resultado perinatal hipertensão cesárea de emergência e macrosomia e o que se observa é que quando a gente pega as pacientes com obesidade grau 1 por exemplo quando comparado as pacientes pacientes que tiveram ganho de peso menor perda de peso até 5 quilos tiveram redução na hipertensão gestacional e também tiveram redução na ocorrência de macrosomia as pacientes com obesidade grau 2 na verdade houve diferença na ocorrência de cesárea de emergência e na ocorrência de macrosomia e obesidade grau 3 praticamente só na ocorrência de macrosomia houve redução quando os pacientes perderam peso ou perderam até 5 quilos de peso ou não ganharam peso então isso mostra que não é preciso ganhar peso durante a gravidez se o paciente já tem obesidade grau 1 2 ou 3 e que não ganhar peso favorece os resultados gestacionais conclusão a perda de peso numa evidência grau 2 está associada a redução de riscos perinatais não está associada com taxa de baixo peso ou pequenos para a idade gestacional em mulheres com obesidade principalmente obesidade grau 3 recomenda-se portanto a estratificação de ganho de peso gestacional em todas as mulheres com obesidade baseado então nesse estudo eu acho que isso realmente ajuda que nós tenhamos uma avaliação a cada vez que a paciente vem à consulta aí vocês fazem uma pergunta é fácil tomar o peso das pacientes em todos os ambulatórios onde elas são assistidas não é em todos os ambulatórios que temos balanças que permitem avaliar pesos acima de determinados valores então muitas vezes a gente precisa de balanças industriais para fazer essa avaliação e a avaliação fetal a gente precisa se preocupar então com a avaliação do peso do ganho de peso e a avaliação do feto como devemos fazer primeiro trimestre é preciso fazer um ultrassom bem precoce no primeiro trimestre ultrassom morfológico por volta de 20 semanas porque está associada a obesidade com aumento do risco de malformações ultrassom mensal que nos ajuda na avaliação do crescimento do feto e por último a avaliação dos parâmetros biofísicos que podem ser avaliados mais para o final da gravidez só para vocês terem uma ideia quando a gente vai avaliar entre gestantes com obesidade a quantidade de anomalias fetais a gente vai encontrar anomalias do tubo neural e da espina bífida chega quase três vezes mais do que da população geral doença cardiovascular no recém-nascido no feto e recém-nascido fenda palatina atresia no retal hidrocefalia e doenças pulmonares sempre há uma prevalência maior em mulheres com obesidade quando comparadas com mulheres sem obesidade isso significa que a obesidade per se com ou sem diabetes com ou sem hipertensão está associado com maior ocorrência de malformações daí a necessidade de fazer um morfológico precocemente e a mortalidade fetal neonatal infantil das mulheres com sobrepeso e obesidade também é maior a mortalidade fetal é cerca de 20% mais frequente entre as mulheres com obesidade ou sobrepeso ou obesidade a mortalidade perinatal também assim como a neonatal e a mortalidade infantil as repercussões da obesidade nos filhos das mães com obesidade no médio e longo prazo está relacionado com aquela programação metabólica dos filhos das mães com obesidade que se caracteriza de ciclo de obesidade então mães com obesidade uma tendência à macrosomia principalmente se não houver um controle do ganho de peso na gravidez e portanto recém-nascidos grandes para a idade gestacional se associado com síndromes hipertensivas a gente pode não ter a macrosomia nem recém-nascidos grandes a gente pode ter então insuficiência placentária mesmo nas pacientes com obesidade e aí o desvio do crescimento fetal ao invés de ser para a macrosomia tende a ser para a restrição do crescimento ou para recém-nascidos pequenos para a idade gestacional portanto como métodos de avaliação de vitalidade fetal a gente vai utilizar a metodologia clínica a gente pode usar a altura uterina e isso não pode ser uma medida isolada tem que ser as medidas seriadas da altura uterina utilizamos o mobilograma que são os métodos clínicos métodos biofísicos então a gente vai utilizar sedultrassom cardiotocografia convencional ou computatorizada perfil biofísico fetal e a dupla ero-velo-simetria todos esses métodos a gente conhece muito bem da avaliação de vitalidade fetal em geral mas nas pacientes com obesidade esse tipo de cuidado precisa ser intensificado então apesar de ter uma paciente com um grau de obesidade bem pequeno a gente precisa fazer a avaliação seriada e usar a curva de crescimento uterino para considerar os desvios do crescimento em relação ao mobilograma que é o outro método clínico de avaliação de vitalidade fetal talvez esse seja um dos métodos mais fáceis de analisar na paciente com obesidade porque é uma percepção materna do número de movimentos fetais que ela pode registrar em um papel por exemplo como esse aqui que é o mobilograma que nós desenvolvemos aqui na maternidade do CAISME em que a gente considera sete movimentos como normais baseado no perfil biofísico fetal em que são dois movimentos a cada 20 minutos então a gente pôs um movimento a mais para uma hora para considerar como normal a paciente alimenta-se fica sentadinha anota o horário do primeiro movimento e marca uma cruzinha e aí quando terminar o sétimo movimento ela anota o horário se esses movimentos sete movimentos ocorrerem até uma hora a gente pode considerar que ele é um mobilograma que está normal naquele momento e quando a gente tem pelo menos sete movimentos em uma hora o valor preditivo negativo desse teste ou seja se o feto tem uma grande chance de estar bem em mais de 98% das vezes alguns estudos randomizados com mais de 70 mil gestantes mostram que diminuir o número a percepção dos movimentos fetais diminui o número de visitas ao hospital principalmente em situações de urgência porque dá uma tranquilização na paciente uma tranquilidade maior na ultrassonografia a gente pode avaliar não só as medidas do crescimento fetal através dos vários diâmetros que são medidas na ultrassonografia assim como a gente pode ver a quantidade de líquido amniótico tendo então curvas padrão para o crescimento da quantidade de líquido amniótico inclusive com decréscimo afinal da gravidez a partir das 37 semanas outro exame que pode ser utilizado é a cardiotografia de parto convencional e essa todos nós conhecemos embora na gravidez com pacientes nas pacientes com obesidade esses esses registros nem sempre sejam muito fáceis de se obter quando a gente tem uma equipe bem treinada e no geral a gente consegue treinar a equipe de enfermagem para registrar esse controle de cardiotografia utilizando os parâmetros habituais a gente pode considerar então que um exame normal como esse aqui está associado com uma boa vitalidade fetal provavelmente mantida por até uma semana a não ser que hajam outras intercorrências clínicas no período a cardiotografia antinatal convencional tem uma alta especificidade de quase 100% as alterações ocorrem nos estados mais graves da hipoxemia não tem relação com o melhor prognóstico neonatal óbito comprometimento neurológico e não reduz o número de cesáreas fazendo cardiotografia ao contrário muitas vezes aumenta o número de cesáreas um instrumento que se usa cada vez mais é cardiotografia computatorizada a maior parte dos serviços não dispõe então se a gente tiver condições de realizar a cardiotografia computatorizada a gente tem que utilizar a short term variation ou seja a variação BIP to BIP quando era menor do que 1,4 milissegundos aí pode estar associado com hipoxemia fetal então outro método que podemos usar é o perfil biofísico fetal todos vocês conhecem as características do perfil biofísico fetal e por último a dople velossimetria que a gente faz a artéria uterina a cerebral média e o duto venoso sendo que para a sonografia arterial a gente tem um determinado padrão para a sonografia venosa a gente tem um outro tipo de padrão a ser utilizado eu gosto muito desse gráfico porque essa figura porque ela nos mostra uma ideia da utilização da dople velossimetria em qualquer tipo de comorbidade associada à gravidez no caso de pacientes com obesidade ela tem muita utilidade então a gente vê aqui a artéria umbilical aqui a cerebral média aqui o duto venoso quando a gente tem uma artéria umbilical com todo o todo o dople com a artéria com a síndrome com a sístole bem bem preeminente uma diástole bem presente então uma relação sístole-diástole bastante boa o duto a cerebral média nem precisaria ser avaliada mas ela mostra um índice de pulsatilidade normal o duto venoso também está normal isso significa que a paciência provavelmente está normal ou se tiver algum comprometimento ele é mínimo quando a gente começa a ter uma redução da 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 diástole na artéria umbilical ou quando a gente tem um índice de pulsatilidade aumentada na cerebral média aí a gente deve investigar o duto venoso principalmente se a gente tiver diástole zero na artéria umbilical ou reversa na artéria umbilical aí a gente vai ter um índice de pulsatilidade aumentada na artéria cerebral média e aí quando a gente tem essa condição o duto venoso diferencia qual o momento que devemos interromper a gestação esse duto venoso está normal pelo menos a metade da pacienta está funcionante quando a gente tem um duto venoso já começando a se alterar mais de 70% da pacienta está alterada e aí quando ele tem onda reversa então aí o comprometimento é bem maior esse tipo de avaliação de vitalidade fetal é muito importante nas pacientes diabéticas porque a cardiotocografia às vezes nas pacientes diabéticas não desculpem nas pacientes com obesidade então porque muitas vezes a gente não consegue fazer uma cardiotografia bem feita e a doper pode nos ajudar nessa avaliação de vitalidade do feto e o parto nas mulheres com obesidade como é que deve ser se tiver associado com outras comorbidades por exemplo diabetes hipertensão cardiopatia ou algum tipo de alteração na vitalidade fetal o parto pode e deve ser antecipado para isso precisa de uma avaliação co-cardiologista e uma visita pré-anestésica bem apropriada sem nenhuma comorbidade a gente pode até aguardar o termo nessa gestação e aí agendar o parto visita pré-anestésica mas não deixar passar das 40 semanas e a prevenção no pós-parto de tromboembolismo venoso o co-repere imediato das pacientes com obesidade é preciso fazer prevenção de tromboembolismo com heparina a S meia elástica estimular a deambulação precoce o que não é fácil para os pacientes com obesidades grau 2 grau 3 ou obesidade mais severa cuidado diário com as feridas operatórias porque essas feridas com facilidade ficam decentes formam infecções tem uma cicatrização mais difícil o co-repere remoto oferecer tratamento para obesidade com dieta exercícios psicoterapia e oferecer uma anticoncepção eficiente particularmente o uso do dispositivo introtelino se a paciente desejar a esterilização definitiva também pode ser uma alternativa e aí precisa de uma comissão para avaliar essa esterilização e se for no pós-parto normal talvez a ligadura periombirical seja mais fácil de ser realizada em resumo nas repercussões da obesidade no ciclo gravídico perperal existe um estudo de 2012 que mostra o que acontece acontece com uma mulher que tem obesidade no início da gravidez que tem maior chance de abortos dado a associação com malformações principalmente espinha bífida e algumas outras alterações no sistema nervoso central no início da gravidez logo a partir das 14 semanas quando começa a se instalar o segundo trimestre de gravidez maior associação com diabetes gestacional em pacientes com obesidade hipertensão gestacional e óbito fetal pré-eclâmpsia necessidade de terapia intensiva associada principalmente a fenômenos trombóticos perdas sanguíneas durante o parto no período periparto existem mais complicações anestésicas principalmente quando o paciente de uma obesidade mórbida em que a gente rechaça o avental de gordura abdominal em direção ao tórax isso pode causar uma insuficiência respiratória aguda infecção da ferida operatória perda neonatal precoce distócia de ombro se o parto for tentado por via vaginal isso pode ser não só pela macrosomia mas pode ser também decorrente dos diâmetros da bacia serem menores em decorrência não da pelvis óssea mas em decorrência do acúmulo de tecido adiposo entre o osso e a mucosa obesidade neonatal o parto operatório é mais frequente e no pós-parto hemorragias e fenômenos tromboembólicos também são mais frequentes resumindo então os riscos associados com obesidade na gestação parto e com a sua prole a gente sabe que entre os riscos maternos associados com a gestação e puerpério estão a ocorrência de DMG que aumenta a morbidade durante a gravidez hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia tromboembolismo venoso associação com dor pélvica crônica apneia do sono e obstrutiva infecções de ferida operatória e complicações do pós-parto no parto tem mais cesárea ruptura uterina e lesões fetais principalmente relacionadas à distócia de homem a prole recém-nascida e a criança de mães com obesidade tem defeitos estruturais dadas as malformações pode ter macrosomia pode ter prematuridade não só terapêutica como espontânea hipoglicemia neonatal natimortalidade utilização de unidade de terapia intensiva mais frequente e desenvolvimento de distúrbios metabólicos na criança e na prole dessa família as conclusões e as recomendações baseadas em pesquisa clínica e opinião de especialistas ou seja a nível B e C é que a obesidade e a hipertensão arterial crônica associadas com dislipidemia são fatores importantes de risco para hipertensão gestacional e pré-eclâmese alterações no volume sanguíneo e na resistência vascular periférica sistêmica podem acelerar o aparecimento de hipertensão gestacional e de pré-eclâmese a mudança na posição das vísceras abdominais causa um desconforto respiratório e distúrbios do sono maiores nas mulheres com obesidade do que nas mulheres sem obesidade que a gente já sabe que isso é frequente durante a gestação mesmo que em risco habitual aumento da resistência à insulina é maior também em mulheres com obesidade se associando então com mais quadros de hiperglicemia na gestação e de diabetes mérito gestacional e os quadros que já vinham associados a diabetes pioram muito durante a gestação de mulheres com obesidade recomendações baseadas em consciência e opiniões especialistas a gente sabe que mulheres com obesidade precisam ser informadas sobre as limitações do ultrassom e identificar anomalias estruturais embora esse ainda seja o melhor método e se disser que está normal pode ser necessário repetir esse exame em algum momento as alterações de vitalidade fetal estão predominantemente associadas e relacionadas às comorbidades que estão frequentemente associadas à obesidade como por exemplo diabetes a hipertensão arterial e as dislipidemias muito obrigado Obrigada professor a Denise no chat está perguntando se o senhor pode disponibilizar a apresentação Claro sim Eu vou interromper o compartilhamento Nós temos alguém com a mão erguida Marina Silveira Olá pessoal boa tarde muito obrigada pela aula professor foi de grande valia eu tenho uma dúvida quanto à condução de parto em mulheres com diagnóstico de obesidade ficou descrito em sua aula que o parto não deveria ultrapassar seria recomendado que não ultrapasse as 40 semanas e também como prevenção é estimulado o uso do AS é o AS sem miligramas qual seria o perigo ideal para infarto esse AS então minha dúvida já no pré-natal se só por ela ter obesidade sem outra falta de risco como pretensão ou diabetes está recomendado esse AS desde o comecinho do pré-natal e também se não quando entrar nesse AS só para a resolução do parto e quando deveria ser cessado também ok excelente pergunta o uso do AS acho que está aberto meu microfone o uso do AS a gente recomenda para todas as pacientes que tem risco de desenvolver hipertensão gestacional e pré-eclâmese então essas pacientes com obesidade grau 1, 2, 3 ou mais são pacientes que tem risco de desenvolver hipertensão gestacional e pré-eclâmese uma das dúvidas que pode surgir é se 100 miligramas é suficiente para pacientes por exemplo com obesidade grau 3 não existe um estudo que diga que mais do que isso seria uma dose antiagregante paquetária como é a dose de 100 miligramas mesmo para pacientes com índice de massa corporal maior então é 100 miligramas que usa na verdade a recomendação para pacientes que não tem obesidade pode ser de até 81 miligramas que é aquele comprimidinho que tem um comprimidinho que é tamponado que tem 81 miligramas só de ácido acetil salicílico então pode ser suficiente para isso então a gente usa mesmo o AS infantil e é tranquilo e pode usar no puerpério como uma alternativa para diminuir a agregação plaquetária mas na verdade o melhor efeito é o uso da heparina a heparina subcutânea que realmente faz a prevenção de tromboembolismo venoso nessas pacientes então a gente tem mais tem utilizado muito mais a heparina do que o AS no puerpério para prevenir o tromboembolismo venoso aí a gente tem como objetivo a prevenção do tromboembolismo venoso e não mais da prevenção lógico da pré-eclâmpsia que tem no puerpério dessas pacientes se as células tivessem tido a pré-eclâmpsia durante a gravidez então a gente usa mesmo a possibilidade é de recomendar heparina enoxaparina e a dose é calculada como sempre como uma dose profilática de acordo com o peso do paciente da paciente e se possível o uso de meia elástica é que é muito difícil o paciente com obesidade conseguir vestir a meia elástica ela tem muita dificuldade para fazer isso principalmente nas obesidades grau 3 ela tem até dificuldade para baixar e chegar até o pé para começar a calçar a meia elástica não sei se respondesse a sua pergunta e a outra questão era a condução do parto às 40 semanas a gente aguarda o parto espontâneo eu particularmente na minha opinião pessoal toda vez que eu tenho obesidade eu aguardo o parto espontâneo até as 40 semanas eu não gosto de induzir parto em paciente com obesidade mesmo sem outras comorbidades porque vocês devem vocês são a maioria de vocês deve ser obstetra ou pelo menos acompanhar o parto de alguns pacientes ver o quanto é difícil monitorar as contrações uterinas do trabalho de parto principalmente do trabalho de parto induzido nas pacientes com obesidade a gente mal consegue fazer a dinâmica uterina bem apropriada então eu não gosto de induzir o parto nessas pacientes uma outra coisa que é importante que não questionou mas eu acho que vale a pena a gente destacar aqui é a questão de quando faz a cesariana e aonde faz a cesariana onde faz a laparotomia para a cesariana das pacientes com obesidade então eu sempre me pergunto se o melhor local para a laparotomia é a prega cutânea que fica embaixo do avental do abdômen essa prega é uma região que fica sempre muito úmida então a cicatrização nesse local é bem difícil é difícil manter seco esse local então a chance de dar decências é muito grande ao assistir uma apresentação alguns tempos atrás num congresso brasileiro lá em Porto Alegre tinha um congressista se eu não me engano em inglês falando sobre isso e ele fala que a laparotomia deve ser feita na parte da parede abdominal que fica mais próxima ao útero e às vezes isso não é necessariamente lá na prega cutânea do abdômen mas sim na região supraumbilical dependendo do grau de obesidade da paciente aí você fica mais perto do útero muito obrigada professor eu acho que eu falei um pouco um pouco mais de vitalidade do que talvez do que vocês esperavam que eu falasse mas eu acho que a vitalidade é uma das coisas que as pessoas menos conhecem na gestação de diabetes de pacientes com obesidade todo mundo sabe sobre o ganho de peso sobre como se comporta a pressão arterial mas a vitalidade é complexa nessas pacientes por isso eu dei um ênfase tão grande na minha aula a questão da vitalidade fetal nessas pacientes Sheila está com a mão levantada Sheila Olá Boa tarde professor a minha dúvida seria quando a gente vai iniciar essa enoxeparina no caso de uma gestante com obesidade como a gente o senhor mesmo já citou a gente vai fazer profilaxia para a prevenção da pré-eclâmpsia que seria o AS mas como o senhor disse que para elas seriam mais adequado a enoxeparina elas começariam na mesma faixa etária ou a gente começaria essa profilaxia mais precocemente na gravidez não precisa usar enoxeparina porque a paciente deambula ela não precisa de enoxeparina a não ser que tenha tido um fenômeno trombótico já senão a gente não precisa fazer aí basta usar o AS se for para usar com profilaxia tromboembolismo venoso no puerpério em 12 horas de pós-parto você já introduz a enoxeparina tá bom? na gravidez não é necessário a não ser que você tenha fenômeno tromboembólico já relatado pela paciente tá? não sei se era isso que você queria saber era isso? era isso obrigado 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 eu tenho outra dúvida o senhor chegou a comentar sobre a biopedância sendo um fator importante também para a gente observar o índice de massa de gordura para ver ter mais indícios complementares ao MC minha pergunta é na gestação a gente tem alguma validação para para a gestão serem acompanhadas pela biopedância uma vez que também talvez tenha alguma alguma discrepância quanto a consideração das partes fetais também tem como a gente avaliar a biopedância quanto a banho de peso? não sei se eu consigo ser clara ou a gente segue com a balança convencional então na verdade a bioimpedância é um exame que se faz uma vez você não precisa ficar fazendo o tempo inteiro então quando você olha um indivíduo você consegue com às vezes sem nenhum cálculo dizer esse paciente tem obesidade ou não tem obesidade tá? tranquilo isso né Marina? agora quando você quando você vai avaliar risco maior para o paciente ou para o outro paciente se você tiver uma avaliação de bioimpedância ou portanto da porcentagem de quanto daquele MC é massa gorda aí você vai ter se ele tem uma porcentagem de massa gorda muito grande por exemplo nessa idade nessa faixa de etária de maior probabilidade de gravidez que é entre 20 e 39 anos é um pouquinho em torno de 39% de massa gorda seria o máximo que estaria adequado para uma evolução normal da gravidez então você avalia uma vez aquilo lá não precisa ficar avaliando porque o ganho de peso a gente já sabe como é que ele acontece vai ter associação de líquido gorduras possivelmente o ganho fetal placenta etc e a maior parte do ganho de peso na gravidez ele está associado mesmo a comando líquido raramente o ganho de peso na gravidez é massa então quando a gente tem um ganho de peso que numa paciente por exemplo grau 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 um ou mais que ganha mais do que 230 gramas por semana nós vamos ficar preocupados que ela está ganhando acima daquilo que é ideal e acima desse valor a gente já tem que cogitar a possibilidade de que isso possa ser um acúmulo de líquido que pode estar traduzindo alguma disfunção renal que pode ser o início de um quadro de comprometimento vascular associado a preeclâmpsia que é mais frequente nas pacientes com obesidade então avaliarmos o ganho de peso numa paciente com obesidade pelo valor real de quanto variou de peso de uma consulta para outra é muito melhor do que saber quanto variou a bioimpedância de uma consulta para outra nem se faz a gente só faz a bioimpedância por exemplo em pesquisa quando a gente quer saber a gente quer saber se realmente aquele MC daquela paciente todo ele está relacionado à gordura corporal ou se não principalmente quando a gente trabalha com exercício físico e gravidez até para você estabelecer qual o melhor exercício que melhor se adequa àquele tipo de paciente então aí a bioimpedância pode ser utilizada que a bioimpedância nada mais é do que a passagem de uma corrente eletromagnética que vê a quantidade de tecido mais ou menos resistente à passagem dessa corrente então isso aí te permite avaliar a quantidade real de massa gorda mas só isso só precisa ser feito uma vez para você poder classificar basicamente qual é o risco maior ou menor daquele paciente mas ainda é o IMC que a gente considera para a maioria das estratégias de tratamento para os pacientes com obesidade é o IMC e se você não tem uma bioimpedância também não se assuste você pode ter avaliação visual da distribuição corporal da gordura e sim se tiver uma distribuição predominantemente abdominal aí o risco é maior perfeito obrigado é o que agradeço alguém tem mais alguma pergunta bom gente eu acho que o professor trouxe para a gente aspectos os aspectos extremamente importantes relacionados não só ao monitoramento da gestante no pré-natal mas principalmente ao monitoramento do desenvolvimento do feto que por vezes e a gente sabe o quanto na assistência é difícil a gente fazer esse monitoramento então por vezes ele acaba ficando secundário e acho que outro ponto que a gente tem que destacar e sensibilizar as nossas pacientes também é que a gestação não é obrigatório o ganho de peso né que uma gestante que está assim obesa grau 1 2 ou 3 ela pode evoluir muito bem na gestação e aliás com desfechos muito melhores quando ela não ganha peso e sim mantém ou por vezes perde acho que dentro desse contexto o quanto a gente também se responsabiliza por passar essa informação né para gestantes eu já tive a experiência de uma gestante muito feliz de perder peso na gestação né foi uma das poucas que é a própria gestante falava eu sei que é melhor eu perder peso do que do que ganhar ou manter e durante o pré-natal eu vi por vezes ela sendo questionada porque ela estava perdendo peso né e acho que o professor também apontou que a inclusão do exercício físico é um fator que para a gente que é um fator protetivo para essa gestante eu acho alguém tem mais alguma pergunta então professor a gente vai partir para o encerramento eu passo a palavra para o senhor para as suas considerações finais bom então muito obrigado por vocês terem tido a paciência de me ouvir esse tema é um tema que fascina pouco os pesquisadores né as pessoas não fazem parece que não gostam muito de trabalhar com essa questão e na verdade se publica pouco sobre obesidade na gravidez ela sempre vem como um fator associado a hipertensão como um fator associado ao diabetes mas na verdade ela vem antes de tudo isso então a obesidade tem que ser tratada como uma das morbidades que está mais frequente na população e que fatores importantes estão envolvidos nisso entre eles o determinante genético de uma programação fetal o determinante ambiental de se comer numa família onde tem vários indivíduos obesos uma tendência a se manter com a obesidade a prole e as crianças e o desenvolvimento de obesidade na infância na adolescência e a manutenção da obesidade no adulto parece que de algum tempo para cá esse aumento tornou a população do mundo com muito mais obesidade do que há 20 30 anos atrás hoje nós somos 30% 30% da população mundial tem obesidade e isso significa que nós precisamos nos debruçar muito sobre isso e que a obesidade está associada com outras comorbidades que alguns tratamentos da obesidade como por exemplo a cirurgia bariátrica que foi considerada não falei hoje sobre ela aqui foi considerada como a grande solução para o universo dos pacientes com obesidade vem se mostrando com aumento de riscos significativos em déficits nutricionais importantes inclusive cognitivos decorrentes da falta de vitaminas específicas e recentemente vem aparecendo uma incidência progressivamente maior de carcinoma de pâncreas em pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas então o emagrecimento tem que ser por outros caminhos e aí vai ser educação psicossocial e vai ser uma educação de exercícios físicos e criar ambientes que sejam favoráveis à perda de peso então da mesma forma que se fizeram campanhas para proibir a propaganda de cigarro na televisão precisamos fazer campanhas para diminuir a propaganda de refrigerantes e de alimentos carregados de fatores que estão associados ao ganho de peso portanto comidas ultraprocessadas muito obrigado pela oportunidade e sempre que vocês quiserem conversar comigo estou as ordens para falar com vocês muito obrigado pela presença de todos e a percepção que eu tive de que na verdade consegui falar dar um enfoque que é um pouco diferente do enfoque que a maioria das pessoas dá dirigindo um pouquinho tirando a culpa da mulher levando um pouquinho também para a questão da vitalidade do feto que é uma questão muito importante na saúde da mulher com obesidade obrigado obrigada professora excelente aula obrigada pessoal e até a próxima semana obrigadíssimo tchau 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 muito obrigada tchau